É, licença. Quem é o senhor? É, o senhor Luciano Larios? Sou eu. Mas, quem o autorizou a entrar aqui sem avisar? É, não tinha ninguém na recepção e então eu resolvi entrar. Me desculpe. O que quer? Ontem à noite eu liguei para sua casa e negou-se a me atender. Ah, foi você. Por que não quis se identificar? Porque eu não conheço o movimento da sua casa, eu não queria comprometê-lo. Me comprometer? Mas, o que quer dizer? Há um ano eu... eu me casei. Parabéns. Mas, o que isso tem a ver comigo? Muito. Tem muito a ver. Por quê? Porque minha esposa se chama... Julieta Baltazar. Na cidade. Está. E... e quer ver você. Bom... Quer dizer... Quer falar com você. Julieta comentou alguma vez sobre o que houve entre nós dois? Uhum. Sim. E, no entanto, você, o marido, vem me procurar. Porque ela guarda de você a melhor das recordações. Também é esta a lembrança que eu guardo dela. Claro que, em outras condições, outro homem, com um ano só de casado, se negaria a agir como um intermediário. Se negaria por ciúme. E, no entanto, você está aqui. Por quê? Quando a vida nos castiga e passamos por situações desesperadas, temos que engolir o orgulho. Olha, isto... Não faz sentido. Porque eu nem o conheço. E você vinha aqui me contar coisas absurdas. Não é por mim, não. Eu sou um homem e, se eu estivesse sozinho, não me importaria de comer pão velho, ou cobrir meu corpo com um jornal num banco de parque. O que houve com Julieta? Está passando a situação mais amarga de toda a sua vida. Ela deseja que você vá visitá-la. Me desculpe, mas eu tenho responsabilidade. Sou um homem casado. E, por respeito à minha esposa, enterrei o passado. Diga-a que o que me pede é impossível. Não é não, seu Luciano. Quando o senhor souber a verdade, terá... ...as coleguinhas da Dulce Maria. Foi bem merece... ...as coleguinhas da Dulce Maria. Pode entrar. Julieta. Estou cega, Luciano. Cega. 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 Cega.